E aí Criançada Estamos de volta Que legal poder gravar vídeo com vocês Muito bom E eu não estou sozinho Olha quem voltou Miculico Professor Que saudade Ei Miculico Miculico Me responde uma pergunta Onde você andou esse tempo todo? Faz mais de três meses que eu não vejo você Ah professor Fiquei em casa Professor foi uma delícia Só que professor Que saudade de voltar para a aula É Miculico Mas tem novidade Agora o Miculico gente Vai poder estar com vocês aqui Quando vocês voltarem para o projeto É ele vai estar aqui presente Para brincar com vocês Não é Miculico? Ah professor Vou brincar Não vejo a hora Criançada De vocês voltarem Para a gente brincar É É isso aí Então ó Convite feito Eu Professor Ney Catarino Professor de teatro Aqui do núcleo De talhado A aula de teatro Mais o Miculico As aulas estão voltando Beijo E aí E aí Tchau!